Saudações Netwabáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui porque saiu mais um starter pack para o Fortnite, desta vez para a temporada 7 do capítulo 2. Portanto, se nós formos aqui à Playstation, se fores então à tua loja digital da plataforma em que jogas Fortnite, temos então aqui mais uma oportunidade de teres mais uma skin, mais uma mochila, mais uma picadita e alguns webbugs quase da borda. Portanto, vamos ver onde é que anda esse pack super-espetacularmente bom, ele deve estar para aqui, perto das coisinhas do Fortnite, vamos aqui ao Free-to-Play, vamos procurar aqui o Fortnite, e agora sim deve estar aqui, exatamente, cá está ele. Portanto, Fortnite pacote domínio de Deasy. Portanto, é esta skin, skin até mais ou menos porreira, e isto basicamente custa 3,99€ e é dado. Porquê que eu digo que é dado? Porquê inclui 600 webbugs? Se tu pensares 3,99€, neste caso, euros, não sei quanto é que é em reais, mas é um bocadinho mais, o número é um bocadinho mais elevado, mas tu gastas 3,99€ a comprar-se deste pack e recebes 600 webbugs da volta, ou seja, 6€. Tu recebes 6, pagas 4. Ainda tens 2€ para um café e para um pastel de nato. Hum, tão saboroso que isto é. Ainda recebes a skin da Deasy, não é? O acelho para as costas Círculo da Violência, uou, e Picareta Corte Rebelde, não é? Portanto, vamos lá ver o que é que... Vamos comprar, pá, temos de comprar isto, né? Enfetuar, pedido de pagar, e muito obrigado. Obrigado! Ajudá-me-nos a fazer assim, porque eu errei lá, então, muito obrigado. Agora temos que ir jogar, não é? Cá estão os ítems, então, comprados que estão à minha espera. Não espera muito, não espera muito. Vamos já recebê-los de braços abertos. Olha aí. Já tenho! Diga-se, vai bater com ela! Dizzy! Oh yeah! Muito fixe. Depois temos aqui... Oh, esta mochila é muito nice, é super da violência. Uma pistolinha. Depois temos esta Picareta, espetacular. Faz assim um achatamento tão espetacular. 600 webbugs, resgata já. Muito fixe. Portanto, vamos aqui equipar, não é? Aí está. É esta. E a Picareta é esta. Ok, está nice. Por que eu faço isto? Super nice, não é? Acredito que temos que a pôr a dançar. É, está muito fixe esta skin. Não é? Está muito fixe esta skin. Está realmente muito fixe. Como vocês podem ver, temos meias muito altas. Os calcões. Os calcões. Os calcões. Os calcões de laranja. Os olhos. Também os pegas. Uns totós. Os calcões. E basicamente tenho aqui uma mão assim meio coisa. Pá, também aquela boa. Aquilo da teapressa é ok. Temos ali uma t-shirt que se calhar são zeros. Olhe para baixo. Fazer aqui uma fitinha. E pronto. Está aí. Mais um skin para o inventário. Portanto. Já perdi o... Coisas das skins que eu tenho. São muitas skins. Muuuutas skins. Muuuutas skins. Muuuutas skins. Muuuutas skins. Muuuutas. Muuuutas. Aí para baixo. Ixi. Ixi. Opa. Oh my god. E pronto. Mais um. Está muito fixe. Portanto. Está disponível na vossa plataforma. Na loja da vossa plataforma. E em dentro da item shop. Quando vocês ligarem então o Fortnite. Eu já vinha no Fortnite 8. Por isso é que não apareceu. E está aí então. A nova personagem do Fortnite. Vamos jogar um bocadinho com ela. Vamos para lá. E aí. Faleu o céu. Faleu o céu. O gajo é de ir tão rápido. O gajo é de ir tão tranquilo. Mas para não faltar, está aí então essa nova skin que vocês podem, esse novo Starter Pack da temporada 7 do capítulo 2, eu sou meu muu para com isso. Comprem, não se vão arrepender porque custa 4€, dá-vos 600€ e realmente é um bom investimento. É um dos Starter Packs que mais, meu, tem que desistir de pão coisa, arrasa. Como é ele do céu? Tchau. Tchau. Tchau.